Música Muito bem galerinha do Youtube, voltamos aqui com mais um vídeo Hoje para falar que o clã Argus está abrindo as portas para novo recrutamento Então você já deve ter ouvido algum dia, você que jogou Durango Você alguma vez já ouviu falar desse nome Você que jogou Durango alguma vez já ouviu falar desse nome Para mim explicar aqui no vídeo quem era o clã Argus Eu vou dizer só uma coisa, ele era o clã mais famoso do Brasil Ele ainda é considerado o clã mais famoso do Brasil O cara que falou que é da Argus, os neguinhos já saem correndo tudo na ilha PVP Porque ninguém podia contra Argus Então é o seguinte galera, vai ter link aí na descrição Então você clica no link, entra num grupo aí do Whatsapp Para você poder ser recrutado para o clã da Argus Daí lá você vai encontrar esse coelhinho que você está vendo aqui É o Diego Aí você vai poder bater um papo com ele Lá no grupo do Whatsapp da Argus Beleza? E aí Diego, vamos dar um oi aí para geral aí do vídeo E aí galera Diego super animado O Diego estava me falando que tem vergonha de participar Mas lá na live, lá só dá ele né Não, porque aí você vai chamar o amigo Olha só, Diego Eu me lembro quando eu comecei a jogar na beta Que eu olhava assim, os caras Eu falava assim Ah, eu ia numa ilha Daí eu dizia assim Eu sou brasileiro Falava lá para os gringos Ah, os gringos Ah, brasileiro Neymar Clã Argus Clã Argus Ficava o tempo todo falando Clã Argus Aí eu, bah, mas que clã é esse né Até que um dia eu entrei lá no grupo Durango Brasil Aí estava lá umas guerras de vocês Que vocês estavam encarando Olha cara O que eu, a primeira vez que eu quis me informar quem era Argus Os caras me falaram assim Bah, eles estão lá numa guerra contra os hindus E tipo, era vocês que metiam a frente contra os hindus né cara Coisa que nenhum brasileiro conseguia fazer Vocês faziam né Eu me lembro disso Era, mas era com uma doutora Que ele começava, ele via toda hora lá Que conversa com nós Porque antigamente os caras não tinham título Só tinha título no clã no caso Aí, os caras só brigavam com nós Toda vez que eles estavam lá perto do nosso OP Nós íamos pra lá, tiramos atrizão com os caras Aí eu ligo, era o nosso OP lá Até dois, três, sete, mano Aí eu vou, cara Bah Então assim, ó Chegou a ter quantos membros na Argus Na Beta Cinquenta Cinquenta Cinquenta, então Quarenta Quarenta Bah, mas quarenta já é muita gente, né Tudo level oitenta Bah, imagina Quarenta neguinho level oitenta, cara Tá louco Que loucura Então tá, pessoal Aí vocês fazem assim, ó Entre no link aí na descrição Tá E sejam recrutados por esse cara aqui Eu gosto muito desse cara aqui Esse cara sabe muito do jogo Ele tá me ensinando até hoje Desde que eu conheci ele Até hoje já faz mais de um ano Ele sempre tá me ensinando coisas sobre o jogo Então assim, ó Eu devo esse agradecimento pro Diego Especialmente Vou fazer esse agradecimento agora Num vídeo Valeu, Diego Porque o Diego me tirou da nobice Entendeu? Enquanto eu era nob Daí o Diego disse assim Não, Samuca Vem cá que eu vou te dar umas dicas E ele tá agora me ajudando aqui Com o meu clã E eu agora quero retribuir a ele Fazendo esse vídeo E dando uma alavancada ao clã dele Então eu tava com um projeto lá no clã O OT Soldado Que era os Recruta pra ordem teotônica Eu tava recrutando com a OT Soldado Mas a ordem teotônica encheu Todo mundo acima de level 40 Todo mundo focado Todo mundo jogando muito Então eu vou fazer assim, ó Os membros que estão lá na OT Soldado Eu vou tá encaminhando pro Diego Então o Diego tem 30 vagas Eu vou olhar aqui, ó Vou mostrar pro pessoal do clã aqui Ó Ó Ele tem 23 vagas Então o pessoal É tipo assim, gente É rapidinho, entendeu? Eu lancei aqui no canal Um vídeo semana passada Pro recrutamento da OT Soldado E nós lotamos o clã O OT Soldado Estamos com 20 vagas lá Preenchidas Então aqui temos 23 vagas Sendo que eu vou encaminhar Os membros da OT Soldado pra cá Então essas vagas Vai encher muito rápido E você que jogou beta E tá vendo esse vídeo E quiser voltar a participar do clã Do clã Argus Ele tá level 10 Ele tá um clã bom Tá? Ele já tem aqui a enclave dele O Diego tá construindo aqui A enclave do clã E daqui por diante Ele só tende a crescer Entendeu, gente? Daqui por diante Ele só tende a crescer Então Fica a dica aí Quem era da beta E tá afim de voltar a jogar Não precisa mais usar VPN Entendeu? Você pode jogar Sem usar VPN E quem Tá afim de começar E cair Num clã Forte E de nome Faça pedido aqui Para o clã Argus Beleza? Link aí na descrição Muito obrigado Valeu, Diego Obrigado aí Na hora Olha, eu tô fazendo uma cena Deixa eu ver Cada uma, cara Falou então, galera Um abraço aí Fiquem com Deus O louco meu